E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo Prime Game! E já está disponível o loot de Destiny na Prime Game, bora conferir? É claro! Já aqui na página da Prime Game tem conteúdo no jogo. Já aqui no site da Prime Game, conteúdo no jogo, bora conferir o loot de Destiny. Vamos clicar aqui. Resgatar agora. Drop de equipamento no jogo Pacote Exótico Luz Impiedosa. Vamos clicar. Pacote de Exótico Luz Impiedosa disponível para PC, Xbox Series S, Xbox One, PS5, PS4 e Stadium. Nós vamos ganhar uma armita. Arma Exótica Luz Impiedosa, Ornamento de Arma Exótica, Sistema Letal, Pardal Exótico, Azaziel Azul, Emblema Sazional Exclusivo, um de nós. E é só! Bora resgatar! Resgatado com sucesso! Bora lá no jogo para conferir esse loot! Então pessoal, já aqui na torre, em Destiny, bora lá no hangar ver o nosso loot! Chegando aqui, vamos falar com a Amanda Holliday. Nossa Arma Exótica Luz Impiedosa. O Ornamento, Sistema Letal. O Pardal, eu tenho que excluir um porque eu desbruxei. Então não vou excluir nada por enquanto, mas ele tá aqui. Deixa eu abrir aqui. Azazel Azul. Azazel Azul. Azazel Azul. Que bonitinho! Azazel Azul. A projeção de Renascido. Vamos visualizar. A projeção do fantasma renascido. E o emblema, um de nós. Beleza pessoal? Eu vou deixar o link na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Prime Game.